Oi meninas, hoje eu vim falar pra vocês das minhas comprinhas que eu fiz na minha viagem pro Chile Quem me acompanha no Instagram e na fanpage viu, eu postei fotos da viagem por lá Mas eu vou fazer tudo detalhadinho no blog pra vocês, sobre os passeios, o valor de tudo Pra vocês saberem, pra quem quiser conhecer, já saber o valor de tudo E eu vou falar das comprinhas e hoje eu vou falar o preço em reais Porque se eu falar em peso cioenos, tem que converter, é difícil, tem que ficar na calculadora Então eu já vou falar convertido Eu não tenho a nota de tudo certinho, mas eu vou falar mais ou menos pra vocês terem uma noção Então, roupa lá foi difícil pra ver, por quê? Porque você só podia entrar no provador com sete peças E como os tamanhos são diferentes do Brasil, era difícil pra gente saber Que tamanho levasse, tinha que levar duas, três peças da mesma roupa Pra saber qual que é o seu tamanho Então eu achei complicado de comprar Então, roupa, eu comprei essa sainha Pra vocês verem Achei bonitinha, foi mais ou menos uns 30 reais Comprei no supermercado de lá Comprei o lenço que eu usei, que vocês viram nas fotos Da Forever 21 Ah, ele foi mais ou menos uns 40 reais De bolsa Eu comprei duas bolsas no Forever também Foi essa marrom Eu achei super bem feita, super valeu a pena Porque tem como a gente levar de mão e tem como a gente levar de lado Ela foi mais ou menos uns 70 reais Convertendo em reais E comprei a que eu tô usando Que eu tô usando agora Ela é assim, de fechinho Também foi mais ou menos uns 70 reais E também é da Forever 21 De roupa lá, eu só comprei um vestido Porque foi a saga do vestido Eu levei um tamanho e era outro Ele é longo Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de vestido longo E ele tem esse abertinho na barriga Quando eu postar look Eu dei eu fazer algum look com ele pra vocês verem Ele é todo longo E tem a lateral aberta aqui do lado Achei uma gracinha E ele foi mais ou menos uns 70 reais também De... Ah, tem mais uma bolsa que eu comprei lá no centro de Santiago Uma zozinha Assim, que eu vou usar pra sair Ela é menorzinha e quase não cabe nada Ela foi uns 50 reais Eu achei que as bolsas estavam baratas Se comparando com o Brasil Agora, de maquiagem De maquiagem eu comprei Essa base da L'Oreal É... Mais de que luz Que deixa um aspecto iluminado na pele Gostei muito Podia ter trazido mais um Mas eu não testei E resolvi testar aqui Gostei Eu vou fazer resenhando logo detalhado depois Comprei o BB Queen Que é dos Estados Unidos Porque eu tenho o BB Queen da L'Oreal Aqui, que vende na farmácia Só que esse é o que vende nos Estados Unidos Fora do Brasil, ó Magic Nude Gostei Ele tem uma consistência diferente do BB Queen do Brasil Vou mostrar pra vocês, ó Ele é branco Só que quando espalha Ó Ele vira cor A cobertura dele É bem menor do que a do BB Queen Do... Que vende no Brasil Mas eu gostei bastante Da cobertura dele E achei diferente Queria testar também Ele foi... Uns 30 reais Mesmo preço do BB Queen no Brasil Na base eu não falei o preço A base da L'Oreal Achei bem barato lá Porque uma base da L'Oreal aqui no Brasil Custa 80, 90 reais Essa foi uns 40 reais Ou seja, metade do preço Compensou comprar Da mesma linha da base Eu comprei o primer Eu usei só uma vez Então eu não tenho uma... O que falar dele ainda Eu vou testar mais vezes E falo pra vocês No blog Esse produto Da MAC Eu comprei no Free Shop Da Aida Eu tinha muita vontade De testar É um fixador De maquiagem Chama Fix Mas Ele é de borrifar Tem um cheiro bom Mas eu vou testar E falo pra vocês E ele no Free Shop Foi uns 25 dólares O dólar estava muito caro Não estava compensando comprar Foi tipo 70 reais E no Brasil custa 100 Mas como eu queria testar Eu queria saber Gostei bastante Corretivo Vocês viram meus outros vídeos Que eu falei que estava precisando de corretivo Aí a gente foi na MAC Do shopping Flamboyana Lá de Goiânia E o cara que me atendeu Falou que a minha cor Era NW20 E eu comprei o Pro Longwear Da MAC Eu acho que ficou um tom mais claro Eu estou usando ele agora Vocês só conseguem ver Que está mais claro aqui Mas eu gosto desse efeito Então beleza Levei Chegando no Free Shop Da Aida Falei Moça Aquele corretivo Qual a minha cor? NW25 Ela já me falou um tom a mais Do que o rapaz tinha falado na loja Mas eu comprei O NW25 Só que aí eu comprei O Studio Finish E realmente Olha Ele é mais escurinho Do que o NW20 Só que como são acabamentos diferentes E efeitos diferentes Eu comprei um de cada jeito Para me testar E ver qual é o melhor O Pro Longwear durou muito Então já gostei Esse daqui eu usei só um dia Então não tem nada para falar dele ainda Na loja da MAC Vamos aos preços Esse foi R$89 Na loja Só que aí tem a opção de parcelar Não, não, não A mulher adora parcelar, né E esse Como foi no Free Shop Foi R$24 O dólar muito caro E eles saiam R$70 Ou seja Não compensava comprar MAC No Free Shop No Free Shop da Aida também Eu morria de vontade De comprar esse produto Para testar a da XC A base em pó deles No Brasil custa uma fortuna Tipo R$130 o refil E mais R$50 a case Se eu colocar ele Eu paguei R$8 na case R$8, R$10 Uma coisa assim E o refil foi R$25 Que é o que está aqui dentro Eu achei que a cor ficou um pouquinho mais escura Eu estou usando ele agora Mas como o colo é mais escuro que o rosto Deu ok Dá para usar E comprei O refil Na volta Só que esse é daquele outro XC Do que tem proteção solar Esse outro aqui Ele é para pele oleosa e mista Esse é para pele normal a mista Porque ele tem mais proteção solar Então ele não tem muito matizador de pele De rímel Vamos ao seguinte Eu comprei esse da Essence Foi uns R$15 Mais ou menos Eu comprei porque a Nina Secrets Falou que era um dos rimes preferidos dela E eu comprei para testar Gostei muito Ele dá muito volume O aplicador dele Bem gordo Olha Gostei bastante Comprei o rímel da Bem Menino Que não vende aqui Esse aqui Foi uns R$15 Também Bem muito barato que os aqui do Brasil Cílios postiços Eu comprei dois Da Ardell Bem simplesinho Bem pequenininho Bem dia a dia mesmo E esse outro aqui Mais cheinho Eu paguei Tipo uns R$10 O cílio da Ardell Aqui é uns R$20 Então é metade do preço Eu paguei, né Eu comprei uma sombra linda Olha ela Que eu usei ela E postei uma foto Na fanpage Olha que linda essa sombra, gente Não sei se no vídeo Vocês vão conseguir ver O quanto ela é linda Ela é preta E tem uns brilhos Linda Foi uns R$25, R$30 Convertendo Comprei o Chile De esmalte Ah, eu comprei a colinha de cílios Da Do Que é a Caliça Lazarusa Que ela é aplicador E ela é diferente do outro Essa é de pincelzinho Eu achei que ela é mais difícil Eu não sei se é porque Eu não acostumei Eu estou acostumada Com aquela do de tubinho Mas gostei bastante Já usei ela Porque eu coloquei cílios um dia Esmalte Eu comprei três esmaltes Que vinha no kitinho A gente comprava os três Da Sally Hansen É uma marca Dos Estados Unidos também Muito boa Todos os produtos são bons Aí vinha dois esmaltes Um azul E um rosa E o extra brilho Esse extra brilho Eu estou usando ele agora Achei que dá um super brilho No esmalte Gostei bastante E comprei o esmalte da OPI Que estava na promoção Lá numa loja no Chile Que foi mais ou menos Uns R$15 Por aí Comprei esse pó Essa marca Petrizio É uma marca do Chile Própria do Chile Então só tem lá E esse pó Olha o tamanho disso Gente Minha vida inteira Botei E ele tem um brilho E ele tem um brilho bonito Dourado Achei super bonito Eu estou com ele agora Usei como blush Muito bom Duração legal também Usei na viagem Comprei uma armação de óculos No centro da cidade Foi R$4 E eu vou colocar grau nela E fazer meu óculos Achei bem diferente Bem minha cara Essas coisas diferentes Foi R$4 Topou minha lente de grão De... Ah, isso aqui Eu acho que É um... É tipo uma base Para as pernas Que tampa Varizes Celulite E a Sabrina Sato Que usa esse produto Por isso que as pernas Delas são lindas Mentira É linda mesmo Mas eu comprei três Eu comprei Dois escuros Que é o que eu mais usei E esse mais claro Para mim misturar E esse produto no Brasil Pusam R$90 Cada um Eu paguei R$40 Ou seja Metade do preço E comprei três Porque Não sei nem quando Vou viajar de novo Para comprar Esse demaquilante Eu estava louca Para achar esse demaquilante De neutrogena Que o pessoal Fala muito dele Na internet E eu achei Uma farmácia lá Todos esses produtos Eu comprei Em uma farmácia Que chama Arrumada Arrumada É uma farmácia Que tem no Chile inteiro Toda esquina Tem uma farmácia dessa Umas maiores Outras menores Então eu nem que ia andar E esse demaquilante Foi uns R$30 Não foi barato Mas não tem no Brasil E todo mundo Fala que é bom Então vamos ver Não testei ainda E as toalhinhas demaquilantes Do mesmo No mesmo esqueminha Do bifásico Só que essa Para o rosto Aí eu comprei Uma que é para a noite Uma para o dia Comprei duas de cada Para me testar Testei lá Gostei muito Tira legal A maquiagem Quando a gente Está com preguiça De lavar o rosto Então vamos lá Rapidinho Vamos dormir Agora vamos aos Produtos de cabelo A Patrícia Deu a louca Dos produtos de cabelo Porque foi bem Mais barato Que comprar no Brasil Jofrida Não sei se todo mundo Comprei esse Comprei Para cabelo loiro E shampoo E condicionador Também Para cabelo loiro Esse aqui Eu ouvi Não, peraí Esses dois É shampoo Cadê você? Aqui Dessa linha Shampoo e condicionador Também para cabelo loiro E mais um Esse que é um shampoo e condicionador Também para cabelo loiro Eu não sei O que te falar Falar para vocês Qual a diferença De um para o outro Eu vou testar E falo para vocês No blog Comprei um mousse De cabelo Que eu gosto de passar Antes de fazer o babyliss Para firmar mais O cabelo Gostei Testei na viagem Usei todos os dias lá Gostei Bastante Super segurou O meu babyliss Comprei a máscara De hidratação Daquela mesma linha Full e Perda John Frida Também foi uns 25 reais O mousse Foi uns 25 reais também Porque tudo lá Era em peso Aí tudo Todos os produtos De John Frida E era o mesmo preço Independente Se a shampoo e condicionador Churrascoff Acho que todo mundo Já viu essa marca Em algum lugar Né Então E isso vende No supermercado lá E eu comprei Aqui só vende no salão Claro que a embalagem É diferente Agora eu não sei Se os produtos São muito diferentes Do que a gente encontra aqui Eu vou testar Esse aqui é de reparação Também De queratina E foi tipo 15 reais Cada um 30 reais Os dois Achei barato Super compensou Esse produto De John Frida Aqui Ele é tipo Um clareador Se vocês viram Aqui lá atrás Ele promete clarear O cabelo Ele é de borrifar Ele cheira Água oxigenada Eu passei só uma vez Mas eu vou testar E conto pra vocês Se realmente clareia o cabelo Pelo menos cheiro De água oxigenada De cabelo De cabelo tem mais Eu comprei Um shampoo e um condicionador Da Santifes Essa marca também Vende nos Estados Unidos E foi 15 reais Cada um Comprei pra testar Provavelmente é bom Porque os produtos de corpo Dessa marca São muito bons Agora vamos ver O de cabelo Comprei Esse aqui Vê um kitinho Um esfoliante E um hidratante Fala que é pro rosto Mas como que você vai gastar Esse aqui no rosto inteiro Não dá Não dá Eu vou usar no corpo Tem colagem Elastina Agora eu tava querendo Esse esfoliante É muito bom Aqui no vídeo Vocês não vão conseguir ver Mas ele tem tipo Um açúcar Uma areia Um cheiro muito bom De damasco Ele é de damasco E o kit foi Tipo 40 reais Os dois Compensou Serve 20 reais cada um E não tem no Brasil Pra vender E se alguém souber Onde tem Me aventa Porque é muito bom Eu comprei só O shampoo Dessa linha aqui Também da John Frita Que é pra cabelo oleoso A minha raiz é oleosa Por ela não ter luzes A raiz acaba Fica oleosa E as pontas ficam secas Eu comprei Pra revezar com o shampoo Pra tirar um pouco Da oleosidade do cabelo Esse creme de massagem Eu comprei dois Um eu já levei lá no salão E usei hoje Vamos ver Ele promete Acabar com a celulite Nananã Também dessas antigas Foi Mais ou menos Uns 40 reais Eu comprei dois Foi 80 Ah Esse produto da John Frita Também Foi 40 reais Foi mais caro Que o shampoo O condicionador E comprei esse hidratante De mãos Da Essence Foi tipo uns 10 reais E essas foram as minhas comprinhas Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Fiquem de olho no blog Que eu vou postar Sobre a viagem Os passeios As fotos Que não tem na fanpage E nem no instagram Pra vocês verem Um beijo E até o próximo vídeo Tchau